Olá, bem-vindo ao 44 Moments. Pérez conquista sua primeira pole position. O piloto da Red Bull é o primeiro mexicano a largar na primeira posição em uma prova da Fórmula 1, superando no Finn Leclerc, Sainz e Verstappen. Lewis Hamilton, com problemas, fica no Q1. Sérgio Pérez pela primeira vez vai largar na primeira posição na Fórmula 1. Neste sábado, o piloto da Red Bull desbancou nos últimos minutos os dois carros da Ferrari para dar uma pole inédita para o México no GP da Arábia Saudita. Pérez surpreendeu em um treino classificatório marcado por um acidente de Mick Schumacher, o piloto da Raiz bateu forte no muro e foi levado ao hospital, e pelo mau desempenho de Lewis Hamilton, que ficou já no Q1. Como nos treinos em GEDA, Ferrari e Red Bull travaram um duelo à parte pelas primeiras colocações. Líder da temporada, Charles Leclerc, que dominou toda a semana, tinha mais uma pole nas mãos com um segundo 28.225. Mas Pérez arrancou no fim um segundo 28.200 para ganhar a primeira posição. Carlos Sainz foi o terceiro com um segundo 28.402, seguido por Max Verstappen, o quarto, com um segundo 28.461. A grande surpresa do treino foi a eliminação de Lewis Hamilton ainda no Q1. Desde o GP do Brasil de 2017 o heptacampeão não ficava fora do Q2, mas Lewis bateu em Interlagos. Em GEDA, o piloto da Mercedes apenas não encontrou o melhor acerto do carro, mas prometeu lutar para uma recuperação na corrida, pois acredita no ritmo da Mercedes. Tive problemas com o carro, na traseira. Muita dificuldade nas curvas. Realmente não tinha o que fazer. Não é um sentimento bom. Realmente não sei, precisamos saber onde estamos, disse Lewis Hamilton. Eu apenas lutei com o equilíbrio do carro, mas não é onde queremos estar. Infelizmente, apenas segui o caminho errado com a configuração, afirmou o heptacampeão. Os carros largarão amanhã, dia 27, em GEDA, às 14 horas de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.